Volta Volta que eu estou ficando louco Morrendo pouco a pouco por não poder te abraçar Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês Errei mais uma vez e peço pra me perdoar Eu sei, essa distância é que nos mata A te tortura e a me maltrata Ah, que vontade de chorar Volta, vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem depressa, vem me amar Volta que eu estou ficando louco Morrendo pouco a pouco por não poder te abraçar Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês Errei mais uma vez e peço pra me perdoar Eu sei, essa distância é que nos mata A te tortura e a me maltrata Ah, que vontade de chorar Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês Errei mais uma vez e peço pra me perdoar Pensei, essa distância é que nos mata A te tortura e a me maltrata A te tortura e a me maltrata A te vontade de chorar Eu sei, essa distância é que nos mata A te tortura e a me maltrata Eu sei, eu não te vejo há mais de um mês Errei mais uma vez e peço pra me perdoar Pensei, essa distância é que nos mata A te tortura e a me maltrata